Olá amigos, vamos mostrar para vocês hoje mais um programa Canta Santa Bárbara. Esse programa de hoje que nós vamos mostrar é o dia 10 de agosto de 97. É um programa que foi homenageado o professor Clayton de Oliveira. O professor Clayton teve uma vida marcante na cidade, principalmente nas áreas de educação e cultura. Nessa área de cultura ele foi um dos fundadores da Casa do Artista Antônio Duarte e também o idealizador do Museu da Imigração aqui de Santa Bárbara do Oeste. Nesse programa nós tivemos a participação da sambista Eliana de Lima. Acompanhe com a gente aqui na TV SB Notícia mais um programa do Canta Santa Bárbara do dia 10 de agosto de 1997. Canta Santa Bárbara do Canta Santa Bárbara do Marco. Lembro que te amo Quando posso te querer Eu não posso responder A alma não é se crescer Não posso mais rever No medo de sofrer Feliz é aquele que fiz Sem se arrepender Hoje ela é o mensagem Do meu coração Não foi em vão Sei que a vida continua Deixo sem você A alma não é se crescer Não posso mais rever No medo de sofrer Feliz é aquele que fiz Sem se arrepender Hoje ela é o mensagem Do meu coração Não foi em vão Chega e a vida continua Deixo sem você A Santa Baca A Santa Baca A Santa Baca Que não perde a paulista É com carinho e tudo Que mais uma vez Estamos chegando aqui No palco do Ouro de Teatro Para mais um Canta Santa Baca Um bom dia Um bom dia a todos vocês Que estamos chegando por aqui Para terem ouvido e divertido Este programa Eu renovo o convite Para você que está em sua presidência Para que apareça hoje aqui Porque o nosso programa de hoje Está refleto de grandes anotações Quero deixar de coração Felicidades a todos os pais de Santa Baca Para o Oeste e São Paulo Do Brasil e do Mundo Gravado de hoje Parabéns a todos os pais E o nosso muito obrigado Pela grande audiência Que recebemos Não só em Santa Baca Oeste Como em toda a região Média Paulista Hoje o nosso programa Está refletindo as anotações Que eu já disse E você Como sempre É nosso combinado Muito especial Apareça Que sempre Sempre Você será recebido De braços abertos Gente amiga Antes de iniciar Com essa parte de música de hoje Eu quero chamar a atenção A você Que está aí Pertinho do seu braço Para que pegue o seu telefone E participe Do Jovem Paulista Nosso programa Mas emissora Hoje teremos Olímpia De União Barbarense Lá na cidade de Olímpia E tem o seu convite Ligue agora Para as seguintes telefones 455 109 91 455 81 82 E ainda 455 8000 Ligue Ligue E você poderá ganhar Muitos prêmios De nossa emissora Gente amiga Como foi amplamente Advogado Durante a semana Hoje O nosso homenageado É o nosso grande amigo O professor Cleito de Oliveira E para sabermos Quem é O professor Cleito de Oliveira O porquê Que merece A nossa homenagem Vamos ouvir Na voz bonita Do nosso companheiro Peito Um pouquinho Da vida Do professor Cleito de Oliveira Do professor Cleito de Oliveira Na grau de Santa Bárbara do Oeste Nasceu no dia 1º de agosto de 1944 Trabalha como professor Mas ganhou atividades Como coordenador Do departamento de educação Cultura e turismo De Santa Bárbara do Oeste No período de 1983 A 1986 E no departamento de educação De 83 A 88 É formado em pedagogia pelo CNET Com as seguintes habilitações Ensino das disciplinas E atividades práticas Os cursos normais Supervisão escolar Administração escolar E orientação educacional Remestrado em educação pelo CNET Na área de administração escolar Possui colorado Em educação biológica Na área de metodologia De ensino Também fez vários cursos E desenvolveu Várias atividades didáticas Realizou obras Como introdução De concurso único Para admissão De professores No serviço municipal Criação Da ordenagem Dos professores aposentados No município Homenagem extensiva Aos que trabalham Na educação Com participação Do festival esportivo E cultural Manespa 1983 Criação Criação da casa Do artista Antônio Arte 18 de fevereiro 1984 Realização Juntamente com o professor De educação física Da apresentação Ginástica Intimica União De 1984 A 1986 Criação Do conselho municipal De educação De educação De educação De educação Em 1985 Em 1985 E sentindo em anos Concedidores Da realização Do evento Nas demais Escolas Organização Com a especialidade Do município Com a apresentação Da escada De educação 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 E o fato mais importante De sua vida Foi o dia de sua formatura Como professor Saudade Esta me faz lembrar Da primeira escola Na zona rural No município de Oriente Sua mensagem nos deixa A vida é a coisa mais valiosa Que Deus nos deu Ao senhor Cleiton De Oliveira As nossas homenagens A Santa Bárbara aqui está Canta Santa Bárbara A apresentação de Sérgio Silva Exatamente, Boçada É com carinho que assim começa Mais uma vez o nosso Canta Santa Bárbara Direto aqui no Ombriado Municipal Eu me enovo convite para você estar em sua residência Para que aqui apareça Para ver de perto o nosso Canta Santa Bárbara Que hoje está em recado de grandes atrações E no final nós teremos a presença Da grande sandista brasileira Eliano de Lima Hoje apresentando o nosso programa A grande cantora do Brasil, Eliano de Lima E você passou o convidado muito especial Para estar presente nessa festa que se chama Canta Santa Bárbara Teremos ainda uma cível homenagem Ao nosso amigo professor Cleito de Oliveira E muitas atrações vai acontecer com toda certeza Aqui em nosso programa Antes de iniciar a nossa parte musical Eu quero lembrar a você Que hoje tem palpites, show de palpites Aqui em nossa missão Clique agora pelos telefones 455-19-31 455-81-82 E ainda 455-8000 Que é o seu momento Para o jogo E logo mais às 11 horas Olímpia e nosso querido União Agrícola da Marece Clique agora E para o cinco você também No jogo de palpites E nossa missão Agora sim Vamos iniciando a nossa parte musical Com uma excelente dupla Uma dupla Que vem rata bonita Em grande cidade de Campinas Hoje abençoa a nossa parte musical E hoje Essa dupla que eu quero bem Eu gostaria que vocês apaudissem A dupla Sandro e Ângelo de Campinas A Câmara da Marece Como o cheiro e os seus céus nos protecindo, e as esperanças nos cumpriões, pelos seres frios para as mãos com decisão, a mão seria no interesseiro, rei do índice que na paz estaria na razão. O milho que eu viaja pelo Brasil, fazia um chorinho para o mundo. É uma sonoração da pátria. Aquele é como a brigada principal, sendo índio, abrindo a nossa pátria e música de hoje. Eles viveram lá na cidade de Campinas, e estão abrindo a nossa campanha musical do programa Canto da Santa Vaca. Eu quero ligar uma abraça para você que está aí em sua casa, ouvindo o nosso programa, e convidá-lo para que esteja presente aqui em nosso programa, porque hoje o nosso programa está em recado de grandes atrações. hoje teremos, por as minhas poesias, a nossa homenagem ao professor Cleio de Oliveira, e quanto mais. Logitamente, você está convidado a ser presente em mais do nosso Campo da Santa Vaca. Hoje, com grandes atrações que eu já disse, e quero enviar um abraço para todos os pais de Santa Vaca, do Oeste e de São Paulo, do Brasil e do mundo, para a data vestida que está acontecendo. hoje, um abraço para todos os pais. Portanto, desejando a eles felicidade e muitas alegrias. Agora sim, essa roupa que veio lá de Campinas, Santo e Ângelo abrindo nossa programação. Bom dia, Santo e Ângelo. É, agora nós estamos vendo hoje o nosso Campo da Santa Vaca. A turma é de Campinas e de Campinas. Já gravamos o CD? Olha, o que a gente tem aqui para mostrar para vocês o CD, que é, pelo menos, no Brasil, que a gente foi convidado com ele no set. A gente vai mostrar para o pessoal aqui de uma palestra, 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 e vocês vão presidirem ainda. O meu corpo é aqui na Copa. E eu tento agora para o computador, para uma turma. Olha aí. A gente vai perguntar. A gente tem um prato de promoções. Aqui. Tem um prato de contato. Show. É 240, 39? Sim, sim. Então, vamos lá. Santo e Ângelo abrindo nosso Campo da Santa Vaca de Martins. Santo e Ângelo, e essa música eu pego para todos os bares e para todos os ouvintes do nosso programa Campo da Santa Vaca. Santo e Ângelo, que vem visitar a gente, que vem lá da rua integral de Campinas. E aí, o senhor Silvio, com ele, fala uma coisa. Conto sem medo, tá? É a única que tem que ser mais bonita, da gente bonita aqui na Resta Vaca de Martins. É a Santa Vaca do West, que veio abraçar aos companheiros que vêm de fora, fazendo uma visita para o nosso programa. E nós tivemos aí no Santa Vaca de Martins. E nós tivemos aí no Santa Vaca de Martins. E nós tivemos aí no Santa Vaca de Martins. E nós tivemos aí no Santa Vaca de Martins. Música 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 A gente diz que, ó, é só de casa, não é surda, hein? Eu só tenho cinco minutos agora, com a Odessa. Ah, o senhor está passando aqui. Gostou, eu não sei o que é o Odessa. Eu também conto com a Odessa, eu mando um grande abraço para a Odessa. Essa raça tem de lá também, ó. É muito mais bom hoje. É, ó, sim. Até a nossa Santa Bárbara do Oeste derrota toda a região média com isso, o próprio Pacão da Santa Bárbara. E hoje, para a nossa alegria, recebemos essa simpática lua São Leandro, que vem lá para a Avenida do Minas. Eu quero agradecer a Minas pelo presente do paciente e essa lua espetacular. Estou gravando o CD já, vai gravar, vai fazer o nosso. Também, sim, já, 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 já. Seu nome da Rafa, eu vou dar ideia aí em 60 dias. E, bom, você tem esse São Leandro. Exatamente. Está retirando o corpo, está saindo e é o trabalho também de São São Leandro. A gente vai trazer a primeira mão aqui para você, né? O nosso empresário está ali no início e vai trazer a primeira mão para você. Exatamente. Eu quero ouvir você e o São Leandro também estejam presente. Nós vamos você ter projeto aqui, para a gente divulgar com muito carinho, porque vocês merecem. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, um sucesso. Eu vou sentir isso. Mas vamos conseguir. Vamos lá, mas vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Música 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 Essa é uma música, é um trabalho nosso, é um grande, tá? E chama Alô Novo. Espero que vocês possam. Essa é a música, tá? Alô no amor eu sei Eu sei o que mais vai comigo Mas é muito difícil Pra mim esquecer você Sozinho triste estou Enfocado nessa solidão E você Vai prover Meu coração na cama Memórias Não saio só E a gente passou E mereço Contextrar a gente Esse amor São coisas grandes pra mim E pequenas pra você Não faz mal Eu não vou esquecer Vou sofrer Eu não vou esquecer Sentar no banco Daquela praça Minha jardim Não faz mal Eu não vou esquecer Eu não vou esquecer Eu não vou esquecer No passado No passado Meu passado Eu וה-a-lo Eu desejo a vocês todo o sucesso do mundo e um breve regresso aqui em Santa Barra do Oeste. E quando vocês gravarem, ou melhor dizendo, quando ficar pronto o CD, traga pra gente que será com muito carinho que vamos rodar o CD com vocês e ofertar pra toda a moçada política de Santa Barra do Oeste e do Reino. Com certeza, Sérgio Silva, é só prazer em nós se trazer aqui o CD pra você. O pessoal que vão discutir, né? Só me anjo. E desejamos a todos os cidadãos de bom dia. O pessoal que está na escuta também. Recibe o período agora. E um beijo pro coração todo mundo e até a próxima sexta-feira. Falou? Sucesso pra vocês aí? Exatamente. Deixar aqui um abraço pra você. O pessoal. E mais uma vez, deixa o telefone pra contar. Isso! É, isso aí é o que eu mexi. Estude o prato das informações. o seu tempo o 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